Oi pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem seu joinha e ativarem as notificações. E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês essa pequena criaturinha aqui que está do lado da Fiona, que é a mais nova integrante da Truque, que é a famosa Felícia, filhinha da Fiona. Então bora lá! Segura bem na pontinha da cenoura. Isso, bem na pontinha. Espera ela mastigar para você dar mais. Ela quer mais! Dá uma raçãzinha de que você come. Uma só. Ela quer me morder. Filha, ela fica me mordendo. Mordeu meu dedo. Já vai, já vai, colinha. Cuidado com a mãozinha. Cuidado com a mãozinha. Não me morde não, guria. Abre mais a mão. Filha, olha só a égua. Filha, olha. Ai, melhor você dar. Aqui, olha. Me conta, como é que a pequenininha chama a neném? Tá com vergonha? Olha lá, ela se coçando. Agora ela ficou tímida, depois de grande, para a câmera. E aí, Fioninha, hein? Que coisa mais linda a sua filhinha. Olha o tamanho da pança dela de gorda. Quantos meses ela está pequenininha? Oi! Olha o tamanho disso, cara. Dá para pegar no colo tranquilamente. Olha lá, ela conversando que está feliz. O que ela está fazendo? Ela não está mamando não, ela está comendo graminha, igual a mamãe dela. Olha quem está aí, pertinho. Cuidado com os dedinhos. Eu sei. A mamãezinha aqui. Ela quer carinho. Ela quer o quê? Carinho. Ela quer carinho? Filma a Elsa. Aí, ó. Ela não deixa fazer carinho nela, ela sai. Ó. Ai, que trem medroso, meu Deus do céu. Você mesma. Oi, mamãezinha. Toma, mamãezinha. Você quer? Capim? 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 Toma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá acostando os dentes de Felícia? Tá querendo me morder, é, guria? Tá, né? O seu cabelo já tá quente. Já tá calor, ó. O meu tá quente. Oi, menina bonita. Oi, fala lá, mamã. Você viu que a Felícia tá mamando? Quando ela beber, Gil... O que que tem? Gil, quando ela beber... O mamar vai ficar toda a minha mãe. É? E hoje em dia não mais, porque você tá grande, né? É, eu só vou chamar na mãe. Olha lá, Felícia. Fiona, Felícia e Pietro. Isso é meu telefone. É meu telefone, Fiona. É meu telefone. Você quer o quê? Carinho? É muito fofura. É, eu gostei. Você e sua filha. Vixe Maria, passou em cima do fio. Olha lá, que bonitinha, correndo. A gente chama, elas vieram. Não vieram, Pietro? Traz duas. Olha que bonitinha. Eu vou fazer assim, ó. Agora, vai ela e ela... Tudo que essa pônei tá gorda? As duas, né? É, você tá gordinha. Você não tá magrada. Você e sua filha. Uia, mordendo a filha. Para de morder sua filha. Viu, senhorita? Olha. Ô, Ju, tira uma fotadinha hoje. Tira, peraí. Ela é super curiosa, essa criaturinha. É, você também é uma curiosa, né, Fiona? Mas ela é muito curiosinha. Ela chega perto, ela tenta se aproximar, mas ela tem medo. Dali a pouquinho, ela sai correndo que nem uma doidinha. Aí, já passa. Né, Fiona? Criou sua filhinha. Coisa mais linda do mundo. Ela tá mamando de novo, eu acho. E a Fiona morde ela. Olha lá. Olha lá. Morde ela não, fia. Morde ela não. Olha aqui por cima. Você viu que ela tá mamando de novo? Olha lá, ela tá mamando no peito. Olha ali o peito. Ela tá mamando no peito? Deixa eu ver. Olha lá que bonitinha. A outra tá vindo aqui me pedir comida. É o Red Face 2. Ah, que bonitinha. Então foi isso, meu povo. Perdão pela situação do cabelo da cara da pessoa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu joinha e ativar as notificações. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho